FUDIMADOR, EPIFA NO 3, DEZÃO FUDIMADOR, REGARDESSE QUE VAI SE PASSE AYE 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 MAIS POURQUOI, TODOW AYE 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 E aí Explique-me, eu não entendi Veni, veni Olha o que vai acontecer Não é não inteligente Como assim sempre Quem é esse telefone? é isso é você disse o que? você disse o que? gente, isso é a mim, não é a mim não é a mim, não é a mim não é a mim, não é a mim hoje, hoje também é um outro dia eu sou da qual? eu não sou eu, eu vou rir da l'eau mas chéri, você é certeza que não é o seu telefone? não é o meu chéri não é o meu chéri eu ouviu de te dizer eu já mudou de telefone não é meu chéri não é meu chéri todo mundo pode ter o mesmo telefone não é para mim não é meu chéri ok, eu tenho um novo telefone sim não é não é não é não é não é não é é